Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Super Nap RPG Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, não, ok, não tem mais nada pra fazer Deixa eu dar uma olhada Até esqueci de olhar isso Ela já maximizou, então agora vamos colocar essa daqui pra ela Ó, é interessante essa aqui, hein Resiste, ó Indy Bind, já, beleza Aí, deixa eu ver se Ela pega a Noctized, a Dark Bind Vamos pegar essa aqui que é mais fraquinha, mas tudo bem Nossa, ela pega... Mano, ela tem muita skill, pelo amor de Deus Sério, essa aqui tem muita... Mano, a... A Artisan aprende muita, muita, muita coisa Puta que pariu Outra coisa que eu também vou fazer é mexer nessa parte um pouquinho Vamos tirar a Artisan e colocar a Aife É que a Artisan ainda tá com level, mas eu vou colocar já um pouco Eu vou tirar a Nora e colocar a Compa Por quê? Porque aí eu tenho um time pra... Tenho como par esse time aqui Depois eu ainda tenho que upar essas duas inúteis aqui, ó A Vert... Né, a Vert e a Blanca Agora elas são bem inúteis Principalmente A Blanca bem fraca O problema desse time no... Nesse Neptunia É que os desenvolvedores fizeram uma bela de uma... De uma cagada Cagada não, eles equilibraram bem as deusas, mas Eu acho que ficou um pouco complicado a questão de HP Porque o time toma muita porrada Muita porrada mesmo Tá, Time Eater Aliás, o nome da skin, ó Time Eater Referência Foi até onde? Foi pras nuvens, né? Tá Vou botar esses Wicings aqui Ah, olha que legal Isso aqui dá efeito de defesa também Tá Eu não sei qual vai ser a fraqueza dos inimigos na próxima DG, então Talvez tem algum ataque... Ah, interessante Bate em todos os inimigos, tá Deixa eu colocar então... Olha lá Noctized Não sei se vai precisar honestamente Eu só tô testando mesmo as opções As magias dela aqui já tão ficando um pouquinho defasadas Se vocês querem a minha opinião Omini Aero Omini Fulminis Regem, tá bom aqui Colocar Might, acho que tá bom Colocar, deixa isso aqui Ela tem área, Ed? Deixa eu ver, acho que a NEP não tem como bater em área, né? Se tiver como bater em área, ser ótimo Porque isso vai economizar um tempão Credo, velho A NEP tem Omnicura também, então Vai aí, essa aqui mesmo Nem sei se esse time tá bom Vou mandar real pra vocês, mas foda-se Eu completei algumas Quests lá do Como é o nome? Eu completei umas quests lá da De Limbox, mas eu descobri que tem um monte De gente na Snaya Forest Precisando de quests também Achei que eu tinha feito Tudo, não, não fiz tudo Ainda tem muita coisa pra fazer, então bora lá Vamos lá Encontrar aqui as pessoas Sem ter Três mil encontros aleatórios Tem uma side, inclusive Que a gente tem que falar com uma pessoa Antes de iniciar ela É um A burocracia do inferno Acho que tá pra cá Essa mina Ô cara Quase Ali Olá, eu tô conduzindo pesquisa de física Durante minha pesquisa Eu consegui as habilidades Pra fazer acessórios Seu material eu posso trazer pra você Pra ser Onesa Não muito Sério Bem, e aí Você tá aqui Então eu vou fazer um anel pra você Você só precisa de alguns materiais Uma Royal Chain E dez minérios de ferro Royal Chain Ah, Royal Chain é esse equipamento Que eu tenho que dropar em algum lugar Ah, tem esse aqui Deixa eu ver Vamos ver que vai Itens mais fácil Deu vinte e nove ferros Legal Não é muito difícil conseguir ferro Nesse jogo O problema é que não fala De onde drops as drogas Mas você tem tudo Espere um momento Aqui está Eu acho que ficou muito bom Mas ficaria feliz se você gostasse Tá Ela precisa de vinte minérios De ouro E o que? Nem brava dessa daqui Mudstone Tá, ela ainda vai fazer Mais um acessório Metal Dogu Skin E quinze pratos Opa, eu tenho isso Metal Dogu Skin Eu peguei um monte Porque eu fiquei farmando Aqueles mobs dessa DG Pronto Nossa, nem sabia que dava pra completar Três quests seguidas aqui Já me economizou um tempinho Um bom tempo, inclusive Ah é Deixa eu aproveitar aí Naquela salinha Que tem aquela mina pra conversar Porque a quest não inicia Eu não consigo Não conta os mobs que eu matei Até falar com ela E aí depois é que eu vou ter que fazer o farm Nossa, não chato Você é a Tio Bis? Sim, eu sou Tem vários monstros me cercando Eu não consigo me mexer Eu não consigo sair daqui Eu vou cuidar dele Hã? Hein? Oi? Oi? Por isso que... Não, não faz sentido Eu tô sem Big Bang Deixa eu ver se eu consigo um... Tá, ela não tem Omni Ignis ainda Ah, ela tem sim Quem tem Ignis Edge Ignisa Edge Acho que só no ar Bom, ela tem Ignisa Pode servir pra alguma coisa Mas ela não é boa Atacante de magia A nepe tem não A nepe é bem fechada em magia Ah, eu dou Physical Weekend E espanco os bichos Foda-se Esse é um ruim de tirar no ar, cara Aqui É por isso que eu não conseguia fazer essa quest Porque simplesmente não era a hora Os quatro Forged Soldiers Eram da história Não, tá, né Vamos ver Caramba Tá, agora Toma Pimba Muito obrigada Saco estava preocupada, não é? Vou dizer a ela que Que eu fui salva graças a você Se ele ter oína Aqui é um agradecimento O que a gente ganhou Eu não sei Mas não importa Tá, então eu acho que Praticamente acabaram Minhas side quests Só preciso fazer mais uma Que é pegar a Sakura Petal Que eu não tô com vontade De pegar agora Porque os bichos Pra pegar aquele Bunch ele é da puta Bem, senão é Neptuno Eu tenho um pequeno pedido Pra você Eu sou encarregado Da limpeza de monstros De hoje Mas eu sou bem ocupado Nesse momento Tem esse jogo muito legal Que eu quero jogar Espero O que você acabou de dizer? O que? Nada Eu não disse nada Então pode me ajudar We will rock you Uau Muito boa Obrigado senhor É uma side De matar Forest Guardian Que é muito mais fácil Não, olha isso aqui A gente tem que botar Weirman Na Snaya Forest Sim, o Weirman Ele dá spawn aqui É um saco Pra encontrar esse arrombado Ah, eu tenho que reportar Pro Jojo agora Também Last Station Tem que ir pra Limbox E entregar a carta do Ryo Quer saber? Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou Que eu não quero acabar Eu queria pegar aquelas pétalas Mas deu tanta raiva Matar aqueles aerouros Que eu não Não, não era aerourão Outro bichinho Nossa Não deu vontade Não deu vontade Muito chato Puta que pariu Que side quest chata Que é pegar essas pétalas Deixa eu mostrar de novo Porque aquela última parte da gravação Ficou uma bosta Vou começar de novo Fazer isso aqui decente Porque eu não gosto De lançar porcaria Enfim Vamos imaginar que vocês entram Numa luta E vocês querem Ah, por exemplo Não quero matar o aerouro Quero matar, sei lá O... Como é o nome dele? O rataspel Inclusive essa é uma área Que ele tem uma boa chance De aparecer por algum motivo O que vocês fazem? Vocês deixam a formação da I.F. Como a primeira E colocam a habilidade de Flea Na nepe O que ela vai fazer Quando isso acontecer? É... Se vocês terem surpresa Ataque Olha o que acontece Já começa com dois pontos Aperta Y Pronto Ou qualquer Ou botão da posição da nepe E foge Bate de novo Ah, ainda apareceu o bicho Então não deu certo Então vou lá Faço de novo Até aparecer o bicho Que vocês querem Como vocês vão ter que matar Forest Soldier E rataspel Que são inimigos Mas... São inimigos anteriores Ao... A esse arco da história Vai demorar pra caralho Então é Se acostumem Sério Vai se acostumando É sério Não tem muito o que falar Porque é muito chato Você tem que ficar entrando E saindo de luta Até que dê o spawn Que você quer Uma porra Cara, quer saber? Vamos completar as quests De entregar coisa E tudo Depois a gente Se preocupa Eu só queria pegar Mais duas pétalas Pra resolver O meu problema Acho que isso aqui Vai ser um saco Ah, eu precisava Dessas duas pétalas Ah, sim Se for pra vir pra cá Aí a gente tem que botar Pelo menos um Ah, ela já tá com Fumilized É que eu não tenho Nada de ataque físico Forte Pera aí Não A Ife não aprende Big Bang Não Certeza que ela aprendia Isso é estranho Pra dizer o mínimo Ah, aqui ó A área é de dois Deixa eu ver Ela tem algo Não, ela não tem O ataque mais forte Cara A artesã Ela compensa Muita coisa Bom Deixa eu mostrar O inimigo Que dropa A pétala De cerejeira Esse arrombadinho Que vocês estão vendo Aí Se ele vier com Esse bicho De ferro Fica fácil Porque aí é só Vocês fazerem Isso aqui Aí beleza Enfraqueceu ele Contra dano físico Aí o bicho Corta seu turno Beleza Ele tá fraco Contra dano físico Não Não Para Aí Que Tá com a área Ah Beleza Ah o bicho Tanca dano físico Beleza Aquele tanca dano físico Olha o dano Que eu tô dando nele Em área Eu tô perdendo Eu tô perdendo O ponto Por usar Fraqueza Por usar Resistência De um Mas tô ganhando Tô ganhando De dois Então eu tô saindo No lucro A ideia é só Fazer spam Dessa habilidade Extremamente roubada Pra que vocês consigam Esse combo Extremamente roubado Aqui Acho que eu encontro O combo Ah o Tororo Não veio Com o nome Esse bichinho E não veio Com o bichinho De ferro atrás Foge Porque ele é um saco Pra matar Se vocês tiverem Que ficar esperando Vamos ver Omnipotion Beleza Curou todo mundo Eu nem vou ter dó Das minhas poções Cara Omnipotion É um drop Muito comum Essa parte do jogo É a coisa mais fácil Do mundo Que tem Dropar essa merda Falta Duas E aí a gente vai Ah não veio O mob que eu queria Vocês já conhecem Já conhecem a lei Surpresa Ataque Seguido De fugir Fugir Feito um cagão Sem exceção E as vezes Isso vai acontecer Vocês vão ficar Repetindo 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 A luta E não vai dar em nada Esse é o melhor Setup Vou fazer uma coisinha Eu vou deixar A estratégia mais eficiente Vocês carregam Dez pontos Deixa eu bater Nesse bicho Caralho É isso Que vai Tornar Essa luta Incrivelmente Frustrante Não tô brincando É exatamente Isso que torna Essa parte Do jogo Incrivelmente Frustrante Mano O bicho Se buffa E bate em área Ué Por que Que eu perdi Ponto de ação Amigo Ah E eu esqueci De fazer Essa jogada Aqui Ó Fica usando Omini É Omini Cura Aí quando acabar A fraqueza Dá refresh Pronto E a E usa o ataque Ah é Ah é Eu tô com o especial Carregado Bora lá É Demora Demora Eu só tô mostrando Isso em vídeo Porque eu quero que vocês Entendam o trabalho Que é Juntar essas Merdas Esses itens Cara Nossa É um saco Mesmo quando você Tá com o setup Correto A chance De dar ruim É enorme Principalmente Se você tiver Sem muito Equipamento De defesa Decente Que nem o meu caso E ó Ela não termina De aprender Essa merda De skill Pra eu poder Passar pro próximo Vamos ver se tem Mais alguma coisa Ah esse dragãozão Aqui Ele é da hora Mas Eu não quero O drop dele agora Então aí vai Eu vou cortar o vídeo Galera Até a gente conseguir Essa porra Ah esse aqui é um setup Até que mais É um setup Um pouco menos Eficiente Mas Ai graças a deus Velho Nossa Que inferno Velho Que inferno Que é farmar Nesse jogo Essas porra Drop raro E o bicho Simplesmente Spama Ataque em área E aí Que que eu vou fazer Reza três ave maria Fazer uma piruleta Enquanto dou o cu Pra conseguir essa porra Que saco velho Na moral Que bosta Viu Que bosta Bom Então a gente acabou Todas as head quests Arrumbada aqui Vamos poder Continuar Nossa Que raiva Eu ouvi dizer Que você parou Os monstros pra nós Obrigado por proteger Essa cidade Beleza Quest concluída A gente fala com isso aqui Essas são pétalas de cerejeira É Aproveita e enfia no rabo Isso mesmo Temos uma regra Que não podemos Machucar as árvores Então eu peguei Essas do chão Agora eu me lembro Quando meu marido Me pediu em casamento Foi debaixo de uma cerejeira Eu estava tão feliz Que eu Desmanchei em lágrimas Obrigado mocinha Por Eu consegui experimentar Minha juventude novamente Tá Tá Nada de útil aqui Ah Tem aquele moleque Lá em cima Que eu não posso usar Dash Posso usar o pudingo Na cidade? Posso Deixa eu ver Será que eu Por onde é que eu subo ali? Acho que é aqui Se não for Agora é Olá Você é o Heo Por acaso? Sim eu sou Eu tenho uma carta pra você É do Kratos Aqui Kratos Deixa eu ver Graças ao céu Você parece estar bem Obrigado por isso Beleza Completamos a quest Eu não acredito que eu vou Bom Me desculpe Depender de você Eu escrevi uma resposta Pode por favor Entregar pro Kratos Ok Tá Quem mais falta Entregar a quest Eu não aguento mais Essas quests de bosta Essa do Do café Vai ter que esperar Essa daqui É dos guardiões Eu não vou fazer Esse farm agora Tem que ir pra Lui Last Station Tá Tem que encontrar Uma tal de Valenda E informar pra ela Ah Tem que ir pra Last Station Também Beleza Agora eu preciso lembrar Onde tá essa pessoa aqui Acho que é esse Ah é esse maluco Que Eu acabei de produzir Sério Obrigado Agora as pessoas da cidade Vão se sentir mais seguras Legal Vamos então pra Lui E depois a gente volta Pra A gente vai pra Last Station E a gente volta pra cá Vai nem dar muito tempo Porque Não sei nem quanto tempo vai ter de vídeo Porque eu vou ter que editar essa merda toda Porque eu fiquei muito tempo Farmando aquelas bostas Ai Inferno velho Nossa Não quero Não quero mais ter que voltar Pra Planiptoonis Se eu não puder Se eu não tiver usando As quatro deusas Cara É muito chato Jogar sem elas Muito chato Eu matei os Reelmans Pra ela Ok Não era um Um fantasma Apenas um monstro comum Entendo Finalmente posso dormir em paz Eu não sei o que um monstro Da floresta de Snaya Atrapalha ela a dormir Aqui em Lui Mas né Foda-se Pau no cu da lógica Pau no cu da lógica Tá Eu acho que tem mais alguém Que tá me pedindo o quest aqui Deixa eu ver Agora é tudo Last Station Tá Vamos lá Eu acho que eu Tenho Eu acho não Eu tenho dinheiro bastante Pra fazer aquela side quest Do empresário Eu não quero Fazer essa side quest Sendo bem sincero Com vocês Não quero Não quero jogar dinheiro No lixo Com aquele filho da puta Mas Preciso acabar Essa merda Esse é o foda Dependendo Tem que ficar Acabando o quest Bessa Ei Você tem uma resposta Sério Vou ler agora mesmo Entendo Muita coisa aconteceu com ele Obrigado Pra trazer isso por mim Eu vou visitá-lo Eu mesmo Na próxima vez Tá Obrigado pela Pela recompensa XP pra caralho Isso deve ser fácil Pra um herói A seguir Eu quero que você Você deve ter Uma porrada de dinheiro Me traga 9.999 créditos É Parece que você tem Vamos continuar Isso depois Olá A seguir Você deve ajudar Um monte de gente Esse cara Parece suspeito É suspeito mesmo Bom Essa quest Não é obrigatória Eu só tô fazendo Porque eu posso Ah Não Puta Que pariu É ele É ele Que eu tenho que pegar A destônia E mano A destônia É uma espada ótima Pra nepe Eu não sei Se eu perco Ela Eu não sei Acho que eu não perco Eu só tenho que conseguir A espada E mostrar pra ele Mas essa espada É um drop De um inimigo Dentro da Rist Você é realmente Forte senhorita A próxima vai ser difícil Se você é um herói Então me mostra Uma espada chamada Destone Eu sempre quis ver Uma na vida real Agora se preparem Essa daqui Vai demorar Uma eternidade Pra gente fazer Ah sim O trevo de quatro folhas É um drop Raro Daquele Forest Guardian Que a gente enfrenta Inclusive a gente vai ter que matar Sete Pra conseguir Pra conseguir Aquela quest Do outro maluquinho lá Então Fica aí a dica Ah sim Lembrando Como eu falei De Jesus As dungeons Do jogo Mesmo O vulcão Essas coisas Os inimigos Eles não mudam Então Peraí Ah é aqui Que a gente consegue Prata É um drop Meio difícil Eu não vou mentir Não Da primeira vez Que eu joguei Foi difícil Pra caralho Conseguir prata Pelo menos O suficiente Pra fazer Os acessórios Lá das mina louca Das NPCs Genéricas Eles dropam Ouro Também É engraçado Que você consegue Ouro e prata Fácil nesse jogo Mas se você for vender Não vale Porríssima Nenhuma Por que que eu tô Batendo nesses bichos Por vontade Esses gatos Eram inferno Agora eu vou bater Em todos eles Só de ódio Eu acho que a A Angelice Tá em algum lugar Por aqui Era aqui Que ela ficava Não Na outra sala Ai merda Tentei espirrar Não consegui Ai Tá achando tudo Né Acho que agora Arrumou Aqui está Como O que achou Espero que goste Beleza Ela tem mais uma quest Ela precisa de 10 Rainbow Petal E um inch Inch in chão Um inch in chão Sai debaixo d'água Opa Bom saber Um monstro Dropa A Rainbow Petal Mano Rainbow Petal É muito fácil De pegar Vamos ver Ah já Eu já peguei Ué Mas o inch in chão Não é Não Agora eu fiquei bugado Gente Espera aí Só um minuto Rainbow Petal Tem bastante Royal chain Também é drop Deve ser drop Então É drop Você parece Muito boa sorte Então você pode Nem precisar disso Espera aí Ou seja Conhecer a minha irmã Mais velha Se você não conheceu Deveria conhecê-la Eu vou ficar um pouco Ocupado com a pesquisa Então eu vou parar De fazer acessórios Por enquanto Faça o melhor Lá fora senhorita O mundo precisa De um herói Tá Beleza Agora Eu quero ver O que eu ganhei dela Essa quest especial Aqui Cadê O bom é que o jogo Registra na ordem Que eu completei Eu peguei um Lucky Scarf Eu não sei se o Lucky Scarf Aumenta a minha chance De drop Ou se a única razão Pra ele existir É Não Ele não aumenta nada Ele aumenta um pouco de luck Acho que é só pra dar crítico Olha Olha O que ele ensina Olha Esse aqui O que essa porra ensina Autoabsorb Ah Energy Scarf Era uma boa Pra Pra Compa Ou pra qualquer Personagem mais fraca Qual que é o nome dele? Energy Scarf Deixa eu ver Energy Scarf Eu preciso descobrir Se isso aqui Pode ser obtido Em algum outro lugar Aqui ó Aumenta a XP Ganha E ainda Ah não Ela dá É uma habilidade Que você pode usar Na formação da Vert Que dá absorção de dano Transforma você Em uma muralha Mas o Autoabsorb All desse Lucky Scarf Eu achei maneiro Viu Eu acho que vale a pena Pegar pelo menos um Quero ver quanto que ele custa Só de curiosidade Vai que é bom né Power Break Poison Needle Experience Monos Aqui Senhor Virou a reunião da B3 Ah não Ah não Olha a habilidade Que eu pego Rafa e AP Mano Eu posso gastar Metade do AP Necessário Vamos ver Autoabsorb é o 60 Pesado E a outra 25 Ai meu Deus Peraí 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 Isso aqui é útil Pra fazer personagem apelão Isso aqui é útil Já sei o que eu vou farmar E o Rafa P É bem facinho de aprender Inclusive Mas esse Autoabsorb Vale a pena Eu vou demorar uma vida Pra desequipar isso Mas ninguém liga Eu acho Tá Então agora A única quest Que ficou pendurada Foi Essa daqui Essa Essa aqui Que eu tô com preguiça De fazer E acabou Ah Eu tenho que limpar Putz Eu tenho que limpar Isnaia Forest Por quê Eu esqueci de uma coisinha Que a gente tem que fazer lá É um drop Não drop não É um São aqueles fragmentos Que a gente tem que pegar As Magic Stones Eu detesto Caçar Magic Stone Nesses mapas Muito Cheio de detalhe Opa Não O ponto é que o jogo Tá me dando Bastante tempo Eu acho que eles Fizeram esse negócio De timer Um pouco mais longo Pensando justamente Na galera Que provavelmente Ia fazer isso Tentando desviar Os inimigos Como se fosse algum tipo De jogo De plataforma De corrida Tá ligado Negócio meio Meio trash Mas Eu acho que eu não vou Encontrar mais nada Pra cá Eu só acho Deixa eu ver Se eu consigo chegar Lá em cima Falando em lá em cima Tem um tesouro lá Tem que pegar esse depois Uau Nem lembrava Peraí Pimba Pimba Putz Só tá uma Caraca Onde tá essa uma Onde tá essa coisa Que falta Só se tiver Onde eu tô pensando Que tá Se for Vai ser muita trollagem Peraí Será que ela é ali? Não Ela pode estar ali Pode ser tão logo Não Não é Ah não ligo Se falhar também Eu vou e tento de novo Foda-se Mas não é muito bom Quando a A precisão Do Do controle Não ajuda Deixa eu ver Se eu descubro Alguma coisa É Não é pra cá E olha Tinha uma Phoenix Crown aqui Interessante Bom Whatever Deixa eu matar uns Mobs Gente Pra ver se eu consigo Fazer essa Essa missãozinha Que a gente tá fazendo Já que eu tô aqui Vou aproveitar E matar Matar os mobs Mas matar os mobs Que a Snia Forest Pede Que o cara Da Floresta Pede Você já As meninas Não tem fraqueza nenhuma Não vou nem lutar com elas Não tô com nenhuma vontade De enfrentar mobs Sem fraqueza Sim Tem o Irmans Aqui Não faz o menor sentido Mas tem Sem nexo Vamos ver Aqui Vamos Um 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 Camero Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma... O que parece ser uma arma nova. Vamos ver. Uma arma? Talvez uma armadura? Não sei. Foda que bugou a interface. Não tá mostrando o que eu peguei. Vamos ver. Mas pelo nome é uma arma, cara. Só não sei do que. Eu fiz questão de deixar todas as do... Deixar todas as armas. Opa, essa aqui é a... Ah, é da Blan. Ah, Spirit of Earth. Legal. Caralho. Tem umas skills aqui que eu não conheço não, hein. Deixa eu ver se a Blan já... Já. Acho que nós pegamos a última arma da Blan por algum motivo estranho. Porque, bom... Olha o buff que ela ganha com isso. Ela ganha ult de cura. Ela ganha uma habilidade chamada Disaster. Que deve ser foda pra caralho. Eu vou até ver o que ela faz. É que eu não tenho como ver daqui. Eu teria que botar ela no time. Mas é exclusiva da formação da Chrome. Eu acho que ela deve ser debuff. Mas, enfim... Ela pegou Spirit of Earth. Que, bom... Nessa altura do jogo, a gente já sabe que é uma... As magias Spirit são muito boas. Quando elas funcionam... Eu vou dizer a real pra vocês, viu? Porque, às vezes, elas dão umas furadas aqui. Ah, vai tomar no... Poder com essa aqui. Eu só perco o Luck. Não vale tanto a pena a Luck nessa altura da vida. Opa. Ah, é. Eu tenho que... Nossa. Eu tenho que treinar a Dream... Ah... Ah, cara. Eu vou treinar a Uden Sword quando eu chegar naquela DG dos Dobos de Metal. Ah, a Dualon só me ensina a Physical Resist. É, eu vou deixar isso pra outra hora. Eu tomei uma chapuletada no dinheiro. Apesar de que não foi tanto. Foi menos que eu esperava. Isso é bom. Enfim. Eu vou me despedindo por aqui, pessoal. Porque já deu tempo. No próximo a gente continua a história. Eu queria completar as sidequests hoje mesmo. Eu queria mostrar as quests que dava pra completar em game. E... Fazer os farms que faltavam. Enfim, é isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Chega. Chega. Esse farm foi um inferno. Não quero olhar pra esse jogo por uma semana. Que se exploda. Um grande abraço a vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu, falso e cuidem. E até a próxima. Fui!